Oi gente, gente, estamos indo lá para a mãe, ela está completando a noite e a gente vai para lá passar o dia, almoçar lá, só vai eu, Lorena e Luiz, Luiz está ali na frente, aqui eu vou levando, vou levando uma lembrancinha para ela, uma coisinha para ela e o que vale a gente, é a gente estar lá, né, comemorar com ela, presente não significa nada, mas o que significa é a presença da gente lá. Oi, vai Luiz, eu só quero ir na frente, ai Jesus, e o sol já está pegando fogo, está muito quente, o cavalo, gente, o cavalo está com frio, olha a conversa de Luiz aqui, o cavalo está com frio, ai Jesus do céu, meus amores, a gente vai andando aqui no caminho, até chegar lá porque a gente, ó, porque é muito mais perto e é o canto mais alto, olha a serra, é o canto mais alto da cidade e a gente vai andando até chegar lá, quando chegar lá eu mostro tudo, gravo um pouquinho do nosso dia lá, tá bom? Gente, chegamos aqui em casa Me deu essa barra, né? Hein? Foi, eu comprei Comprei lá na rua Deu um cheiro em vovó? Ei Um cheiro? Chega aqui, amor Agora vai dar um em vovô Corra Vai, dá um em vovô Foi o que fiz, sozinha Fez? Foi De palo? Sim, de calça de perna Calça de perna? Sim Ah, tem a barra que descebe Olha, uma lebrancinha Hein? Essa é rosa Oi, Luiz, olha, mamãe entregou Você não disse que queria entregar? Entregue, por favor Entregue E, mamãe, vai ser prazer, diga É, ela não fala, não Lá em... Lá em R$10,00, não? R$10,00? R$30,00 e R$4,00, lá Ela tá vendendo mais de quanto? R$4,00 Não é pra mais, isso é a barra Mamãe, você não fez para de casa? Foi, não, é o mesmo barra de Luiz Aí você quer ver, é pra ser essa malha da minha? Aqui, eu quero fazer aí, olha Aí sim, olha Aí sim, olha, em cima Lá daí, olha, de cá É mais fino, é igual a de Luiz Esse daí Cadê? Cadê o negócio? Descubro 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 Olha, gente, Luiz mandando ela fechar os olhos Fechar os olhos Fechar os olhos É uma surpresa Não vai pra frente não, mamãe Não vai pra frente não, mamãe Não vai pra frente não, mamãe Vai para a frente não Olha a liza Não bote não Vai me tirar as fotos da minha mãe Chega aqui hoje Vá pra mim, vai pra desenhar É Gente, peraí que mãe quer que eu tire uma foto, eu vou tirar uma foto dela, mãe tem que ir pra ali, não? Uma olhadinha aqui no almoço que mãe tá preparando, deixa eu ver aqui, olha aqui tem, olha só, tem panela de frango, ai a moela eu vou comer. Eu gosto de a moela e do fígado, o fígado também, acho que tá lá embaixo, mãe me rebota o coentro aqui, a Silvestre tinha trazido, tem folha de coentro, folha de cebola lá em casa, aqui arrozinho de leite, aqui pra fazer macarrão, mãe da empresa vai fazer macarrão, vamos de arroz de leite, feijão, feijão escorrido, Luísa quer pão? Comer um pãozinho Quer pão, Luísa? Quer? Gente, ajeita aqui a pão Chapéu de couro, ó, no armário, no armário, ai gente, eu vou pegar chapéu de couro porque, é, e essa rede, quem é? Lorena ali, gente, olha isso Só na boa da minha Aqui era o quartinho, que era de Luísa, olha como é lindo esse quarto E ele é enorme, ó Aqui, gente, é retalho, que mãe, ela junta retalho Ela pede as costureiras, olha Pra fazer outras coisas Cadê, mãe, o, o, a bolacha? Aí, eu vou pegar chapéu de leite Quando a gente compra pra ela, como você diz que ela vai chamar de bolacha do leite Agora, Ana, morre daí Gente, vamos comer uma bolachinha agora, tomar um cafezinho Gente, eu vou colocar esse refrigerante aqui no congelador porque, pra gelar mais Aí eu boto a tampa aqui no chão porque ele tá, a tampa tá descolada Vai comprar hoje esse refrigerante Aí veio gelado já Vou deixar ele aqui porque Aí eu vou colocar aqui Pra ver se gela mais um pouco Porque senão, quando na hora do almoço não tá gelado Gente, aqui é a briga pelo, é... a panela de frango Não tem pé, não? Tem, só tem? Tem, olha Eu gosto do pé, bota ali no meu Cadê a coisa? Onde é o pé, a moela Cadê o seu? E o fígado Você pegou a moela? Peguei Peguei, pega pra eu Peguei Ah, toma Mãe já botou um pé aqui, olha, no dela Eu tenho que botar o feijão Aqui, olha Ali tá a panela de pai, olha Feijão O que não? A panela aqui de frango Lorena é mais educada Lorena bota só um pouquinho Que ela tá de dieta Olha a cara dela Olha a cara dela Comendo bem pouquinho E aí Eita gente, olha aqui, Dudu ainda está na panelinha, né Dudu? Tudo na internet.